Estado de Minas Gerais para o enfrentamento ao câncer de mama. Se você quiser continuar acompanhando esse debate, é só acessar o nosso portal almg.gov.br ou então o canal da Assembleia Legislativa no YouTube. A gente interrompeu a transmissão dessa audiência pública porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quarta-feira, dia 4 de outubro de 2023. A reunião foi aberta pela primeira vice-presidenta da Casa, a deputada Leninha. E neste momento o deputado Cristiano Silveira está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. ...seja feita a chamada para recomposição de quórum. A chamada respondem 44 deputados, número suficiente para votação. A seguir é submetido a votação nominal e aprovado em turno único o projeto de resolução número 16 de 2023, após o que suscita a questão de ordem, o deputado Leleco Pimentel, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Saulo Manuel da Silveira, ex-vereador da Câmara Municipal de Patinga. Após homenagem póstuma e anunciada a votação em segundo turno do projeto de lei 3.783 de 2022, a presidência, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do Regimento Interno, deixe de submeter o projeto à votação. Nesse passo, é submetido a votação nominal e aprovada em primeiro turno o projeto de lei 3.041 de 2021, na forma do substitutivo número 2, e este prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 4.000 de 2022, o presidente, em atenção à questão de ordem, suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, suspende a reunião por 15 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, vem à mesa e é deferido pela presidência, requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a votação destacada da emenda número 7, após o que fazem uso da palavra para encaminhar a votação do projeto a deputada Bela Gonçalves e os deputados Sargento Rodrigues Alencar da Silveira Júnior e Lucas Lasmar. Ato contínuo, o presidente suspende a reunião por cinco minutos para entendimentos entre as lideranças. Reaberto os trabalhos, vem à mesa e é deferido pela presidência, requerimento do deputado Gustavo Santana, solicitando a votação destacada da nota 24 da tabela 1 do anexo do substitutivo número 2. Na sequência, é submetida a votação nominal e aprovado o substitutivo número 2, salvo emendas, subemendas e destaques, prejudicando o substitutivo número 1. Anunciada a votação da nota 24 da tabela 1 do anexo do substitutivo número 2, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Sargento Rodrigues e Antônio Carlos Arantes, após o que são submetidas a votação nominal e aprovadas, cada uma por sua vez, a nota 24 da tabela 1 do anexo do substitutivo número 2, a emenda número 5 e as subemendas número 1, as emendas número 6 a 9, prejudicando as emendas números 4, 6, 9, 13 e 15. Isto posto, são submetidas a votação nominal e rejeitadas as emendas número 1 a 3, 8, 10 a 12 e 14. Anunciada a votação da emenda número 7, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da emenda, os deputados doutor Jean Freire e João Magalhães, após o que é a referida emenda submetida a votação nominal e rejeitada, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei 4.000 de 2022, na forma do substitutivo número 2, com a emenda número 5 e as subemendas número 1, as emendas número 6 e 9. A seguir, são submetidos a discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei 3.591 de 2022, na forma do vencido em primeiro turno e, em primeiro turno, o projeto de lei 5.293 de 2018, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 503 de 2019 e, tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Gustavo Santana, que recebeu o número 1 e, nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha emenda com o projeto à Comissão de Meio Ambiente para aparecer. Nesse passo, são submetidos à discussão em votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei nº 2.728 de 2021 e 3.627 de 2022, estes na forma do substitutivo número 1, após o que suscita a questão de ordem o deputado Carlos Henrique. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 53 de 2023 e, tendo esta sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda da deputada Bela Gonçalves, que recebeu o número 1 e, nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do Regimento Interno, encaminha emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para aparecer. Ato contínuo, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Rafael Martins e Ricardo Campos e a deputada Chiara Biondini. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para originárias de logo mais às 14 horas. Com a ordem do dia já publicada, levanta-se a reunião. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Em discussão à ata, não havendo quem soberano se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Em sua ausência, com a palavra, o deputado professor Cleiton. Boa tarde, presidenta, deputados, deputadas. Boa tarde aos nossos assessores, consultores, servidores da casa. Boa tarde a todo o povo de Minas Gerais. Que semana é essa que nós estamos vivendo, deputado Betão? Semana extremamente importante no que diz respeito a uma série de acontecimentos que marcam a nossa história, seja para o bem ou para o mal. É, primeiro, que é uma semana de escolha do Prêmio Nobel. Até hoje, nós recebemos aí as notícias em sequência dos prêmios de medicina, de física ontem e de química no dia de hoje. Faltando ainda a escolha do Nobel de Literatura, do Nobel de Economia e aquele que é mais esperado, que é o Prêmio Nobel da Paz. Mas eu faço essa reflexão exatamente para lembrar que a escolha dos premiados é uma escolha baseada na vitória da ciência sobre o obscurantismo, da vitória da ciência, sobre o negacionismo da vitória da ciência a favor da vida. Basta lembrar, aqueles que foram premiados com o Prêmio Nobel de Medicina, que há 20 anos, com suas pesquisas, desenvolveram agentes importantes e necessários para que nós tivéssemos a velocidade, a rapidez com que as vacinas foram feitas e que proporcionaram, propiciaram salvar a humanidade. Então, quero aqui, enquanto professor, educador, mas também alguém que sempre militou na academia, defendendo a pesquisa, exaltar a pesquisa, os nossos pesquisadores, a ciência, numa semana, como eu disse, que é uma semana para que nós façamos também uma reflexão. Uma reflexão da semana que é publicada, deputada Leninha, uma das grandes pérolas recentes da história da Igreja, a encíclica Laudato Deu, Deus, aliás, Louvemos a Deus, a tradução latim, deputado Eduardo, onde o Papa Francisco chama a atenção do perigo que é o homem se colocar no lugar de Deus e o quanto isso traz dissabores e problemas para a humanidade. Sobretudo, para chamar a atenção do que nós estamos fazendo em relação à casa comum, à destruição dos bens naturais, à destruição da natureza, e as consequências estão aí. As imagens do Amazonas os chocam. As imagens da seca, as imagens das populações ilhadas, isoladas, por não terem ali a possibilidade, a oportunidade de se deslocarem das suas casas, das suas aldeias, e irem até os grandes centros. Por isso, o problema de abastecimento, o problema da área de saúde pública, até mesmo o desabamento de uma vila por conta da seca. No outro extremo do país, nós vemos ali ciclones assolando cidades inteiras do Rio Grande do Sul, as enchentes que provocaram uma série de impactos sobre a vida de populações mais pobres e de populações mais vulneráveis. E aí eu faço essa introdução para dizer que nós temos nessa casa a oportunidade de corrigirmos os rumos de escolhas errôneas e escolhas degradantes que os nossos governos fizeram em Minas Gerais. E não venho aqui para atacar a mineração, muito menos as mineradoras, mas eu venho aqui como membro do Partido Verde, que é um partido de amplitude internacional e que tem como seu principal valor à defesa do meio ambiente, como líder do PV também nessa casa, de fazermos essa reflexão no dia que não é um dia qualquer, deputado Cristiano de Silveira, é o dia dedicado àquele que é considerado o primeiro ecologista da história, São Francisco de Assis. Aquele que é considerado, e foi considerado pela revista Time, alguns aqui devem não se recordar, mas a revista Time, no final de 1999 para 2000, fez uma enquete mundial para que as pessoas votassem no homem ou na mulher do milênio. E foi escolhido na frente de muitos, de muitos homens, de muitas personalidades da história, Francisco de Assis. exatamente por ter sido um homem à frente do seu tempo. E hoje, no dia de São Francisco de Assis, essa casa deixou de votar um projeto de minha autoria, até por conta de uma questão regimental, de uma emenda que foi colocada aqui em plenário para que o mesmo projeto voltasse à Comissão de Meio Ambiente, mas um projeto que faz com que uma das nossas muitas serras possam ter a sua preservação garantida. E eu estou me referindo à Serra da Piedade. Serra da Piedade, incrustada aqui, perto da cidade histórica de Caeté, que tem um apelo natural, antropológico, religioso, cultural, um apelo de todo um contexto que faz com que essa serra seja considerada por muitos mineiros a menina dos seus olhos. Sobretudo pela população que professa a fé em Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira de Minas Gerais, e nós temos ali um santuário dedicado a ela. Mas eu me recordo, deputado Betão, que no início desse ano fui levar algumas pessoas que vieram fazer uma visita lá do estado do Tocantins para conhecerem as belezas naturais, o patrimônio histórico, o patrimônio artístico, o patrimônio cultural, o patrimônio religioso da serra. E eu não sabia que a serra estava impedida de ser visitada porque havia ocorrido um tremor e uma grande pedra, deputado doutor Jean Freire, estava para cair exatamente em cima do santuário. O que que levou a esse tremor? Os impactos causados pela mineradora, que como um verdadeiro caranguejo, arranha a base da serra e sem nenhum tipo de cuidado, de sustentabilidade, sem nenhum tipo de programação para a revitalização daquilo que foi degradado, explora esse bem natural. Precisamos, então, nessa semana dedicada à ciência, nessa semana de vitória da pesquisa, nessa semana em que cientistas premiados são reconhecidos porque, através de suas pesquisas, estão a serviço da vida, nessa semana de publicação da Laudato Deum, onde o Papa Francisco chama a atenção, mais uma vez, de que a humanidade, por conta da avidez, da sede pelo lucro, está sendo comprometida e estamos entrando numa era de colapso. Também, hoje, acordava com algumas imagens de geleiras derretidas, que são cenas assustadoras. E aí, essa casa, esses deputados e deputadas que aqui se encontram, têm a obrigação de recolocar, reposicionar o nosso Estado para que nós tenhamos, de fato, uma economia que esteja ligada ao conceito de sustentabilidade, ao conceito de preservação do meio ambiente, ao conceito que é exigido nos dias de hoje para que nós diminuamos os impactos daquilo que alguns tentam negar, mas que é notório a sua interferência e a sua ingerência sobre as nossas vidas, que é o aquecimento global. Queria, então, aqui, usando esse plenário, pedir sensibilidade aos deputados e às deputadas que, num curto prazo de tempo, pedir à mesa da Assembleia e à deputada Leninha que recoloque o projeto que proíbe a mineração na Serra da Piedade para ser apreciado por esse plenário. Não podemos nos render aos interesses daqueles e daquelas que, num futuro breve, deixarão no nosso Estado um rastro de destruição, um rastro de buracos, de degradação ambiental, de ataque às nossas nascentes, aos nossos povos tradicionais, às nossas populações mais vulneráveis que vivem hoje à mercê dos grandes interesses econômicos. Eu gostaria muito, deputado Leleco Pimentel, que nós, nessa manhã, tivéssemos dado a Francisco de Assis no seu dia esse presente, de termos votado esse projeto que foi discutido aqui, numa audiência pública em 2019. Ainda brincava naquela ocasião, no bom sentido, e quero reconhecer aqui que o projeto foi melhorado, que nós estamos num país, deputado Eduardo Azevedo, onde as leis surgem e elas vão cedendo e originando brechas e brechas e brechas e brechas e aí leis vão sendo construídas uma em cima da outra e aí, de repente, você tem um arcabouço jurídico que só leva à confusão. Lembro daquela ocasião quando nós apresentamos o projeto de lei, eu me lembrava da lei Áurea, que eu costumo dizer que é a lei mais perfeita que já foi feita nesse país, porque ela possuiu dois artigos. Primeiro artigo, fica abolida a escravidão no Brasil. Segundo artigo, revoga-se todas as leis anteriores. A lei que foi criada e construída aqui em 2019, que seria votada hoje, tinha dois artigos. O primeiro artigo dizia, fica expressamente proibida a mineração na Serra da Piedade. O segundo artigo, revoga-se todas as leis anteriores. No entanto, ela passou por diversas comissões e entenderam os seus relatores que era necessário fazer algumas modificações até para que nós tivéssemos a possibilidade daqueles que mineraram na serra que pudessem fazer o processo de reparação ambiental, o que nós concordamos, mas esperando que, em muito breve, nós possamos dar esse presente a Dom Valmô, arcebispo de Belo Horizonte, que é um grande entusiasta e que promoveu e colocou a Serra da Piedade no seu devido lugar, tendo a importância que ela merece, a importância que o santuário merece e o que representa a Serra da Piedade como patrimônio, como bem natural, que não pertence a uma cidade, mas pertence a todos os mineiros. Fica aqui o meu lamento, mas, ao mesmo tempo, a certeza de que Francisco de Assis possa continuar nos inspirando, fazendo com que, em nome de tudo aquilo que ele representa na luta dos mais pobres, dos menos favorecidos, pela preservação do meio ambiente, pelo direito das mulheres, pela justiça social e, acima de tudo, pelo cuidado com a nossa casa comum, pensando em que Minas Gerais nós queremos deixar para as gerações posteriores que ele continue nos inspirando, nos movendo a sermos melhores, abrindo o nosso coração para o outro, entendendo que o outro precisa da minha ação, precisa da minha presença e, acima de tudo, precisa do meu cuidado para que a nossa sociedade seja uma sociedade cada vez melhor. Não a sociedade idealizada e pensada pelas mentiras que são contadas de um governador que manda a essa casa um projeto de lei orçamentária que estabelece um prejuízo nos cofres públicos de 8 bilhões para o próximo ano, sem justificativa nenhuma, porque nós não temos um investimento sequer em obra, uma recomposição salarial para os servidores e, quando a gente lê o texto, fica pior ainda, porque o texto imputa ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Contas, os rombos nas contas públicas. Que cada um cuide dos seus problemas e saiba enxergar os seus defeitos e as suas limitações. Deus nos abençoe e que Francisco de Assis nos inspire cada dia mais. Obrigada, deputado. Professor Cleito, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Em sua ausência, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Senhora Presidenta, nobres colegas parlamentares, público presente que nos acompanha, também os funcionários aqui da Casa. Quero aqui, Presidenta, repercutir aqui em alguns assuntos importantes da nossa agenda política aqui em Minas Gerais. e eu quero, em primeiro lugar, repercutir matéria que nós acompanhamos na imprensa no dia de hoje sobre as dívidas do Estado, sobre a previsão orçamentária do Estado de Minas Gerais com previsão para o ano de 2024. Segundo as informações, o que nós vamos receber aqui para poder discutir é que a dívida, as contas públicas, o rombo nas contas de Minas Gerais deverão crescer 130% em 2024. O governador Romeu Zema, que é o governador que propaga para os quatro cantos do Estado, que colocou o Estado nos trilhos, o termo que ele usa, e nós já desmentimos isso aqui várias vezes, está dizendo que a possibilidade do crescimento do rombo pode chegar a 130%. 30%. Quando a gente fala das contas de Minas Gerais, é importante lembrar que, entre outras coisas, o governador, nessa disposição de abrir mão de arrecadação para beneficiar amigos, como foi no caso dos donos de locadora, ele, através da sua ação política e administrativa, contribui para a dificuldade financeira do Estado. do Estado. Agora, o que é interessante, essa turma do Novo, desde quando assumiu no mandato passado, e aí criaram um mantra, olha, nós pegamos o Estado quebrado, pegamos o Estado quebrado, a previsão é que eles entreguem um Estado muito mais quebrado e endividado do que foi aquele quando eles assumiram. Tem uma frase aqui do presidente do Sinfaz Fisco, o senhor Hugo René, que ele dizia o seguinte, Minas Gerais completa em dezembro 303 anos, capitania de Minas Gerais. Segundo o Sinfaz Fisco, a dívida acumulada nesses 303 anos é de 177 bi. 300 anos, Betão. Mais de 300 anos, 177 bi. Agora, o governo Zema, então, que diz ter colocado Minas nos trilhos, é responsável por, vejam vocês, 54 bilhões dessa dívida. Então, em 300 anos, juntou 177, só com o Zema, um mandato e mais alguns meses, mais 54 bi. Isso é, então, dizer o que já está sendo anunciado, aumento da dívida em mais ou menos 130% nas contas do Estado. Então, o primeiro assunto que eu quero trazer é esse, é questionar a capacidade administrativa de gestão de quem hoje ocupa a cadeira do governo do Estado. Repito, pega o Estado, quebra o Estado, aumenta a dívida, daqui a pouco vai estar anunciando colapso em alguns setores. O outro assunto, que também teve repercussão na imprensa, e eu acho importante a gente comentar aqui, porque ele foi um assunto que, no início do mandato, ocupou, basicamente, a maioria das intervenções dos deputados, das falas, das cobranças, que era o quê? A questão das estradas de Minas Gerais. Lembra que lá, no começo do ano, estava passando aí o período da chuva, e aí, bom, em decorrência das chuvas, as estradas de Minas Gerais parecia que tinham sofrido ataque de bomba, parecia que eram estradas lá da Ucrânia, no meio da guerra. Aí, o governo hoje está lançando um pacote de obras de prevenção das chuvas e de manutenção de áreas que poderão ser afetadas pelas chuvas que a gente sabe que já iniciaram e tendem a aumentar. Ora, o governo está anunciando um pacote de obras, sendo que os anúncios que foram feitos no passado não foram cumpridos. Não foram cumpridos. Quer dizer, o governo está anunciando pela segunda vez, se bobear até a terceira vez, um pacote de ações e obras dos mesmos problemas que estão aí colocados. Com coincidência, eu recebo, no dia de hoje, no meu gabinete, o vice-prefeito da cidade de Santa Bárbara do Tugúrio. Beto hoje deve ter passado ali naquela estrada da Serra de Santa Bárbara do Tugúrio, o Leleco também conhece ali. Vocês acreditam que aquele deslizamento, e ela é o seguinte, é uma rodovia estreitinha, estreitinha. Se passar um caminhão maior e o carro, alguém tem que parar para o outro ajeitar. E ela, assim, corta para cá, corta para lá, corta para cá, corta para lá. É uma serpente, e é uma estrada muito perigosa. E o que ocorre? Desde lá das chuvas, lá no passado, lá nos antigamente, uma parte do trecho deslizou e ficou ali extremamente perigoso. Sabe qual é a intervenção que foi feita ali? Nenhuma. Nenhuma intervenção relevante no sentido de recuperação do trecho, de garantir a segurança do trecho, de manutenção do trecho. Hoje, esteve lá comigo o vice-prefeito, o Moura, a vereadora Juscelia, teve lá o Lorim, que é a nossa liderança comunitária, o Osto, que é da rádio lá. Eles falaram, olha, Cristiano, o prefeito fala a todo momento que é amigo do governador. Amigo não, conselheiro do governador. Tira foto com o governador. E que não o governador está olhando, está atento, está comprometido. Porra, que amigo é esse? Amigo da onça. Olha lá a situação da estrada. Qual é o prestígio, então, que o prefeito local tem com o governador? Nenhum. Na verdade, que o povo do Campo das Vertentes e Zona da Mata, que essa estrada é importante, que liga essas duas regiões irmãs, me escutem. O governador Romeu Zema tem zelo, apreço, compromisso, responsabilidade, zero com a região, porque senão tinha cuidado desse pedacinho da estrada ali que acabou cedendo. E sem falar, gente, nossa senhora, das dezenas de denúncias que a gente recebe, reclamação, o povo lá na região de Actionha, Jean sempre está falando isso aqui, o povo do Norte de Minas, nossa senhora, então não se fala a situação também do Norte de Minas, nós lá na Zona da Mata, está no campo das vertentes, é buracada para o Estado todo, aí o governador está anunciando um pacote de obras em decorrência da chegada do período chuvoso para manutenção de estrada. É assim, e aí nós vamos fazer o quê? Acreditar, nós vamos falar, que legal, parabéns, muito bom, mas não consertou o das últimas chuvas até hoje. Então, eu queria repercutir isso também, porque eu acho que a gente tem que precisar relembrar a situação que está aqui. Tem mais. eu quero falar que essa semana foi uma semana importante, semana passada também é importante para nós. Dois anúncios fundamentais feitos pelo presidente Lula. Primeiro, o novo PAC. O novo PAC é um conjunto de ações que o governo abre através do chamamento público de editais para que os municípios possam cadastrar propostas para a execução de obras e execução de programas. Nós já lembramos aqui, são um pouco, mais de 60 bi nessa primeira edição, depois mais de 70 bi na segunda edição, teremos ações de fundo perdido, teremos ações que poderão ser financiadas e ações, gente, em várias áreas, várias áreas. Tem ação na saúde, tem ação na educação, tem ação no esporte, tem ação de infraestrutura, tem ação para tudo que é gosto. Então, eu quero aqui chamar a atenção dos gestores municipais, dos prefeitos, inclusive, na condição de presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, para que os prefeitos atentem aos prazos, o prazo vai abrir no dia 8 de outubro e vai até o dia 9 de novembro. Entrar lá no site novopac.gov, ver qual ação o município tem interesse, cadastrar a proposta e, evidente, que o governo vai analisar lá as propostas e ver a possibilidade de liberação. E a gente está à disposição também para poder acompanhar os municípios que tenham interesse em cadastrar propostas no novo PAC. Então, a gente sabe que o PAC 1 foi um sucesso, o PAC com a Dilma foi um sucesso, agora o novo PAC também volta com toda a força para cuidar da parte estrutural dos municípios e organização de programas e políticas públicas. Então, essa é uma notícia importante que a gente traz aqui para conhecimento dos colegas e também da população. Fica a dica, são cerca de 30 dias, o sistema estará aberto para apresentação de propostas para o novo PAC. A outra coisa que eu queria trazer aqui é o anúncio feito pelo presidente Lula, que vem se recuperando muito bem da cirurgia que fez, o presidente Lula fez o anúncio da isenção das parcelas do Minha Casa, Minha Vida pelas famílias de baixa renda, aquelas famílias que estão no BPC e também famílias do Bolsa Família. Isso é muito importante, fundamental. O anúncio que o presidente Lula faz, num momento importante, que a gente sabe que a economia vem aí no esforço de recuperação e para aquelas famílias que têm o seu orçamento tão apertado, fará toda a diferença ter o alívio do pagamento dessas parcelas. O Minha Casa, Minha Vida é isso, é um programa para cumprir uma função social do direito à moradia. Se aqui em Minas Gerais o governador fez o esvaziamento da Coab, não entregou nenhuma casa através de um programa próprio e quando essa turma apresenta programas, são para faixas de renda que já saem dos mais pobres, o governo do presidente Lula já vem fazendo anúncios importantes na garantia do direito à casa, à habitação e à moradia, porque a dignidade é isso, dignidade é você ter um endereço no mundo. Qual que é o seu endereço? E a gente sabe que não tem coisa pior nessa vida que você pagar aluguel. O aluguel é um negócio danado, você paga o aluguel, paga, 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 paga a vida toda e no final o imóvel também não é seu. Então, a política habitacional é importantíssima para a gente diminuir o déficit habitacional. E também outra coisa que quem já viveu muito de aluguel, e eu lembro na minha infância, na minha adolescência, a gente viveu a vida toda de aluguel e minha mãe falava assim, não tem coisa mais triste que você ter que ficar pondo a mudança na caçamba do caminhão. Então, vira e mexe, deu um ano, se o cara não quiser renovar o aluguel, põe a mudança na caçamba do caminhão e vai caçar outro lugar para morar. E é um negócio muito triste. E os móveis da gente, vai tudo ficando deteriorado, vai ficando frouxo, Zé Antônio, vai ficando frouxo, vai perdendo parafuso, perde pressão, aí você tem que pregar, aí na última mudança você tem que largar para lá porque está pregado, não tem como você desmontar mais. Então, a vida das pessoas de baixa renda, das pessoas mais pobres, gente, é só para quem já viveu de aluguel que sabe como é isso, como é triste você ter que fazer mudança, ficar mudando de casa, porque, às vezes, você não tem condição de pagar aluguel, o sujeito reajustou o aluguel, ele quer um outro preço, você não consegue pagar. Então, quando a gente vê esses programas habitacionais, alegria das famílias, na hora que você entrega uma chave, a pessoa entra para dentro e ela fala, sabe que ninguém tira ela dali, paga do jeito que pode, parcela pequenininha, e agora o presidente Lula falando da isenção para essas famílias. Então, é isso, acho que o governo é você fazer escolhas, e as escolhas que têm sido feitas até agora, quando tem aumento real do salário mínimo acima da inflação, desoneração do imposto de renda para quem ganha até 2.600 reais, o fortalecimento do Bolsa Família, como nós vimos, agora a isenção do Minha Casa Minha Vida, isso tudo vai somando um conjunto de ações que deixa muito claro a escolha que este governo fez, que é pelas pessoas mais pobres, de baixa renda e da classe trabalhadora. É ok, então era isso que eu queria trazer no dia de hoje, agradecer aos colegas pela paciência em ter nos ouvidos. Obrigada, deputado Cristiano Surveira, com a palavra o deputado Caporezzo. Com a palavra o deputado Caporezzo, em sua ausência, com a palavra o deputado Leleco Pimentel. Deputado Cristiano, presidente do Partido dos Trabalhadores, só para dizer que faço coro do seu testemunho aqui em relação à rodovia AMG, na altura do município de Santa Bárbara do Tugúrio, e me fez lembrar aqui que esses prefeitos que andaram enganados e agora estão enganados porque querem com o Zema. Eles se fazem derrogados de amigo do rei, de conselheiros, assim como é o caso do prefeito de Ouro Branco, Hélio Márcio Campos, que está lá com um buraco fazendo aniversário na porta do campus da Universidade Federal de São João do Rei, entre Lobo Leite e Ouro Branco, e continua se dizendo amigo de Zema. Acontece que os conselhos que eles dão para Zema, porque eles acham que são conselheiros do governador, o governador atende só naquilo que quer, que é exatamente construir os 41 quilômetros da estrada que vai dar no sítio de seus familiares na região de Araxá. Então, eles estão fazendo papel de bobo porque querem. O que me leva a crer que aquele ditado que meu pai me dizia, doutor Jean, que filho de lobo quanto quer esse mais bobo, serve para esses prefeitos. Hoje, eles vivem da propaganda do governo Zema, assim como prefeitos que andam surfando nesta onda de que Zema é o maior influenciador das eleições aqui na capital e na região metropolitana, a gente está acompanhando o comportamento das prefeitas e prefeitos que andam inclusive se indispondo com a nossa base, com a base de esquerda para poder fazer algum gesto para o governador Zema. Eles vão dar com os burros na água. Eu estou aqui dizendo nos ditos populares de Sé que me ouve, meu grande amigo, a quem eu referencio pela luta de uma vida inteira pela agroecologia pela agroecologia e pelo dia de São Francisco. Se você saiba que a sua dedicação e o seu acúmulo em sabedoria hoje nos permite fazer as defesas que fazemos com coerência, porque gente como você, companheiro de luta, nos permitiu ver que era possível fazer a tradução e o testemunho daquilo que o São Francisco de Assis fez no século XI, século XII e eu vou aqui fazendo então essa homenagem pelo dia da agroecologia aos companheiros e companheiras que entenderam o que é o cuidado com a casa comum, com a agroecologia e na figura aqui do Tissé faço aqui esta homenagem do plenário aos que lutam, aos militantes, aqueles que seguem o testemunho de vida para que o planeta possa ter outro destino, o destino do bem comum cujo cuja expressão de economia remonta aos princípios deste cuidado e o Papa Francisco evocou este tema que vinha de São Francisco louvado sejas a laudato si chamando e exortando a humanidade para este cuidado com os animais. Nós vimos aqui durante muitos dias a luta daqueles que falavam que alimento para os animais era coisa de pet da moda. Eu até hoje desafiei o atual presidente do PSB o deputado Noraldino que ele pudesse render homenagens àquele que militou na causa dos animais que foi São Francisco que ele deve uma homenagem a São Francisco porque foi São Francisco que salvou na bacia das almas e retirou do projeto de lei que aumentou impostos para uma série de produtos inclusive para as manicures para quem usa celular e num acordão que fizeram tiraram este alimento dos animais dali parece que apenas correspondendo à base daqueles que hoje também lutam pelas causas animais mas esquecem de São Francisco e lutemos para que os que lutam pelos animais lembrem que o ser humano a sua semelhança também precisam de alimento e continuam passando fome é por isto que hoje neste dia de São Francisco junto aqui com os deputados doutor Jean e o Cristiano quero lembrar também os dois aqui mencionaram o grande problema e chaga da humanidade que é a exploração do homem pelo homem por meio da propriedade na parte da manhã a gente debateu aqui nesse plenário algumas questões que vieram de um projeto de lei do Tribunal de Justiça para tratar das questões dos cartórios como se o direito de propriedade fosse absoluto numa sociedade que teve o direito dos pobres negado por séculos e séculos a ter acesso à terra como foi a lei de terras de 1850 e que hoje a gente vê políticos claro fazendo defesa dos cartórios das taxas dos emolumentos uma coisa absurda porque nós temos no direito brasileiro aberrações como estas que são os cartórios cobrando até do direito de casar de morrer e de nascer dinheiro que as pessoas às vezes não tem para comer então hoje eu quero também aproveitar esta fala do deputado Cristiano e aqui do deputado doutor Jean que me diziam que não há coisa mais triste nesta vida que transitar de um lado para outro no território uma busca desterritorializada por um território remontando a humanidade de 12 mil anos atrás do nomadismo sobre o território mas que havia com isto um cuidado a humanidade aprendeu a ir no rio buscar apenas o peixe que comia este é o ensinamento dos povos ancestrais e com o advento do capitalismo e suas bases estão desde a domesticação da agricultura desde as cercas que foram levantadas não sabemos até hoje Leninha quem foi mais covarde o primeiro que levantou a cerca ou aquele que não a derrubou as bases do capitalismo elas são desde a domesticação da agricultura as cercas até os dias de hoje da exploração do homem pelo homem pelo aluguel foi por esta razão que nós hoje pela manhã pedimos também um minuto de silêncio por um grande lutador que tentou derrubar todas as cercas que tentou livrar o povo do aluguel criando a união nacional por moradia popular e até o seu nome combina com isso porque é Saulo Manuel rendi homenagens cristiano que o conheceu todos que conheceram Saulo sabia que ali estava uma dedicação de vida quando ele foi a Istambul na década de 90 apresentaram um projeto no foro urbano mundial que retirava daquela área de risco os barracos que se amontoavam naquela região de Ipatinga que hoje é uma cidade que tem o maior número de moradias construídas graças às administrações do PT e eu quero lembrar do saudoso Chico Ferramenta quero lembrar também do ex-deputado federal que ainda hoje continua a sua luta amigo do Saulo Manuel que é amigo irmão e de tantas lutas que ali puderam também ser vividas nós tivemos o João Magno também à frente da prefeitura a ex-deputada dessa casa Cecília Ferramenta que foi prefeita e se Deus quiser vamos ter o retorno do PT em Ipatinga para que a gente retome o modo petista de governar mas de fato eu que fui técnico social de milhares de moradias na cidade de Ipatinga ali trabalhei durante anos na associação habitacional de Ipatinga e vi o companheiro Saulo Manuel da Silveira ser criminalizado pela justiça como se fosse bandido como se ele carregasse nos seus ombros a culpa de ter tirado milhares de famílias do aluguel ou da zona de risco da Beira Rio e hoje Saulo Manuel se despediu da vida ontem ainda me mandava um áudio agradecendo por ter compartilhado com ele esses anos quase 30 anos de luta pela moradia e foi assim que Saulo buscava em Brasília ajudou a construir o programa Minha Casa Minha Vida ajudou a construir programas anteriores à lei que criou Minha Casa Minha Vida que foi ali dos governos Lulas desde o advento em 2002 com a eleição e depois com a presidenta Dilma onde 4 milhões e 300 mil moradias multiplica isso vezes 4 deputado Cristiano deputado Dr. Jean Leninha por acaso são os petistas que se encontram no auditório neste momento por isso o citei e somos 4 aquele mesmo número emblemático que disseram e que propagaram na semana passada ter sido motivo para que nós os 4 que fomos colocados aqui como se nós estivéssemos nas costas aqui a responsabilidade com o aumento de impostos que Zema mandou para esta casa eu quero com esta história do Saulo Manuel lembrar que também a inspiração do Papa Francisco é para nós hoje dia de júbilo por isso eu quero lembrar da história do nosso querido São Francisco é importante que a gente lembre que São Francisco de Assis nasceu em Assis na Itália em 1182 morreu jovem Dr. Jean com 44 anos morreu no dia 3 de outubro de 1226 dois anos depois foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 1228 desde 1200 Francisco carinhosamente Chico meu pai também era Francisco tinha vários apelidos era Chiquinho Chiquita Chico Barbeiro Chiquita Chico Sanfoneiro Chico da Viola por isso lembro-me do meu pai que também Francisco era um cuidador dos animais Francisco viveu o carinho e a proteção com a Mãe Terra nossa casa comum como nos ensina o outro Francisco que se inspirou em seu nome e hoje é o nosso Papa é bastante querido por aqueles que tem consciência da vida e odiado por aqueles que tem uma igreja com cheiro de mofo ensimesmada e que vivem apenas da moral e que vivem fazendo da religião um palanque para que possam propagar fake news e mentira desde 1200 ele viveu o espírito da agroecologia a produção orgânica talvez inspirado nele nós possamos dizer aqui hoje Betão show agrotóxico o nome tóxico veneno e morte é o que aqueles que odeiam São Francisco utilizam para colocar no alimento que levam para exportação para matar as pessoas e sem dúvida colocam esse veneno pela boca causando câncer e morte é por isso que São Francisco é protetor também dos animais a gente pede que ele nos livre de um animal irracional que tomou conta de um governo e vive bajulando os ricos nos livre de Zema São Francisco nos livre de Zema São Francisco que queria matar os bichinhos outro dia mandando um projeto de lei para cá dizendo que é supérfluo dar comida aos gatos aos cachorrinhos aos passarinhos porque todo tipo de ração que alimenta esses bichos muitos deles abandonados porque muitos tiveram que abandonar os bichos ou comiam ou tratavam dos bichos por fim deputada Leninha é também tempo de nos inspirarmos nesse minuto final de dizer que na oração de São Francisco fazei-nos instrumentos de justiça e paz que onde houver ódio a gente leve amor alimento onde ofensa onde houver ofensa que a gente leve o perdão se não permitirmos que o diferente possa falar a democracia há de morrer e é perdoando aqueles que ainda não enxergaram o mal que fizeram que a gente pede a São Francisco que livre os viúvos e viúvas de Bolsonaro deste mal que carregam por isto viva São Francisco viva a agroecologia viva a vida das abelhas viva a casa comum e para que a gente tenha consciência a gente precisa se inspirar na vida de São Francisco uma boa tarde obrigada deputado Leleco Pimentel com a palavra o deputado doutor Jean Freire muito boa tarde querida companheira amiga presidenta Leninha companheiros deputados que acompanham aqui no plenário servidores dessa casa público que nos assiste aqui pela TV Assembleia eu também hoje queria tratar também de Francisco de Chico de São Francisco mas antes e também como São Francisco sempre prezava pela vida eu quero aproveitar essa tribuna e em tom de denúncia falar um pouco da saúde eu tenho falado muito aqui dessa tribuna companheiros deputados deputado Leninha sobre assistência aos pacientes principalmente aos pacientes deputado Cristiano que estão em regiões mais distantes dos grandes centros enquanto agora nós estamos aqui reunidos nós que temos um plano de saúde aqui da Assembleia Legislativa nós que somos assistidos também pelo SUS enquanto isso nós temos muitos pacientes internados em hospitais por esse estado esperando há dois dias há um dia por uma questão de urgência esperando há cinco dias há dez dias há vinte dias vocês podem falar isso tudo o doutor Jean tem tem paciente esperando a vaga há trinta dias tem paciente esperando vaga há cinquenta dias para ser tratado eu vou falar de um que está há sessenta e oito dias esperando a vaga vou falar o nome a família me autorizou tive essa preocupação antes de subir na tribuna porque é um meio inclusive de nós usarmos para fazer o sistema andar nós estamos neste momento em várias cidades principalmente do Vale de Echon e do Vale Mucuri com pacientes esperando para ser tratados e talvez com a mesma patologia outros tiveram acesso por simplesmente ter o privilégio de morar em um grande centro por ter o privilégio talvez de ser amigo de alguém de ter uma influência diferente e chegar a ser assistido por ter o privilégio de ter dinheiro por ter o privilégio de ter plano de saúde e também não é só ter plano de saúde deputado Teixano tem que ter o plano de saúde e estar no grande centro porque até para os planos de saúde no interior é difícil na hora de fazer o plano eles são ótimos para vender o plano na hora de procurar a vaga na hora do transporte aéreo aí aparece mil situações quantas vezes eu não presenciei durante a pandemia os planos de saúde colocando dificuldade para transferir um paciente e logo chegava o SAMU chegava o transporte aéreo do SAMU para fazer uma função que deveria ser do plano de saúde pelo paciente também ter esse plano acesso ao plano de saúde me lembro de um caso de um colega médico que estava esperando vaga e a Unimed colocando mil poréns até quando eles me ligaram eu falei muito obrigado o melhor sistema de saúde que eu conheço já fez esse trabalho já deu a vaga e já está mandando o transporte que é o SUS mas ainda o SUS que tem essa ousadia de dar saúde pública de qualidade para todos e todas de unificar a saúde enfrenta dificuldades e nós temos que tentar saber o porquê dessas dificuldades e tentar corrigir essas dificuldades o que não pode acontecer é pacientes ficarem dias e dias meses esperando a vaga esse fato que eu vou relatar trata do paciente Abdias Santos Farias 60 anos paciente faz hemodiálise da cidade de Pedra Azul faz hemodiálise em Itaubim olha ele é de uma comunidade de Pedra Azul que já tem que andar até Pedra Azul que tem que ir três vezes por semana fazer tratamento de hemodiálise em Itaubim mas ele está 68 dias esperando procurando vaga por todo esse estado de Minas Gerais para tratar uma infecção uma infecção na coluna que já o proibiu de andar que já não dá capacidade a ele de deambular de caminhar e aí ele está privado de estar com a família de ir na cidade dele de ir na comunidade dele que já ia tão pouco hoje ele está 68 dias num leito hospitalar vamos alguns gostam de falar que recursos na saúde são gastos se não for bem gerido são gastos mesmo nesse caso a falta de inoperância a irresponsabilidade o maltrato para com a saúde pública de alguns aí sim dá gasto 68 dias que ele está se alimentando no hospital já podia estar tratado já podia estar na casa dele que o acompanhante está no hospital que aquela vaga naquele hospital podia ser dado a outro eu quero usar essa tribuna para pedir a secretaria estadual de saúde para pedir a liderança aqui para pedir aos órgãos competentes que tenham um olhar para essa situação tenha um olhar para este caso isso não se trata de passar paciente na frente tem 68 dias que ele está esperando um tratamento que não se faz lá na região no hospital de Talbim que com certeza e eu conheço o hospital neste hospital eu já fui porteiro atendente de enfermagem e médico com certeza está sendo bem tratado está tendo alimentação que é preparada com carinho e com amor está tendo uma ótima higienização no quarto no leito está tendo banho bem dado uma equipe maravilhosa de enfermagem de colegas médicos do recepcionista a quem prepara comida no hospital mas o tratamento dele tem que ser feito em outra unidade e há 68 dias ele está esperando desde o dia 13 do 8 tem um cumprimento de mandato tem uma ordem judicial ele foi internado no dia 25 do 7 vamos ver até quanto tempo esse paciente fica e quem será responsabilizado por isso eu quero usar os minutos também deputado Leleco para falar de Francisco eu tive a felicidade de visitar com a minha família eu faço coleção de esculturas de imagens de São Francisco sou devoto de São Francisco tive a felicidade de visitar Assis por coincidência no dia que eu estava chegando em Assis por coincidência quem estava chegando lá também era o deputado Ulisses Gomes naquele mesmo dia com a família dele e nós estivemos compartilhamos junto algumas coisas mas eu também sou protetor de animais eu também sou protetor de animais e quero pautar que lutar pela causa animal não significa retirar recurso de outra causa todos tem que ter as crianças devem ser colocadas no orçamento os idosos e eu quero aqui aproveitar e agradecer aos deputados que votaram no projeto nosso em primeiro turno criando a política do sorriso saudável projeto de nossa autoria destinado às pessoas idosas que vivem em casas lares os idosos também devem ser colocados no orçamento e os animais devem ser colocados no orçamento por várias situações por várias situações primeiro por eles são seres para quem tem fé criados por Deus e merecem e é bom lembrar que são muitos vetores de algumas doenças e tratando bem com dignidade os animais também a gente diminui recursos que poderia estar indo para outra situação do SUS a gente pode diminuir alguns recursos porque vai ter menos patologia nós vamos ter menos patologias causado por essas questões que os animais são vetores então se trata também de cuidar de uma maneira geral dessa casa comum o Papa Francisco deputado Leleco quando ele nos chama com muita inteligência a discutir a economia de Francisco e Clara o Papa Francisco nos chama para discutir jovens de todo mundo todos nós tem a pauta que é a juventude que vai discutir tem a pauta que são os outros da terceira idade e tantos outros que vão discutir a questão da economia de Francisco e Clara que economia é essa que o Papa Francisco nos chama a discutir deputado Jean se me permite uma parte pois não obrigado deputado uma parte para registrar o Leleco já registrou aqui mais cedo a passagem do nosso amigo companheiro amigo de coração Saulo Manuel lá de Patinga vereador por quatro mandatos com Chico Ferramenta e estava morando lá em Alfenas nos ajudou muito lá no movimento da moradia assim como ajudou o Brasil todo foi coautor da primeira lei de iniciativa popular do Brasil que criou o Fundo Nacional de Moradia que hoje muitas e muitas famílias milhões de famílias se beneficiaram e se beneficiam se beneficiarão ainda do Fundo Nacional de Moradia que o Saulo conduziu a lei de iniciativa popular ele foi um grande guerreiro um grande lutador e movimento da moradia perde uma das suas principais lideranças e nós todos nos sentimos tristes nesse momento de passagem do Saulo estava morando conosco lá em Alfenas trabalhou conosco na prefeitura infelizmente hoje por volta das sete horas da manhã ele veio a falecer muito obrigado Jean muito obrigado deputado Luizinho então que economia é essa que o Papa Francisco chama de economia de Francisco e Clara é a economia da solidariedade é a economia da alegria é a economia do amor é a economia que não é contra que alguns ganhem mais do que outros mas que todos e todas tenham a dignidade de ter comida no prato de ter água é a economia que pensa na casa comum nesse ambiente que o Papa Francisco nos chama a discutir que é a casa comum em que vivemos e também lembrando de Francisco eu quero usar dessa tribuna para pedir ao governador de estado mande para essa casa o projeto de lei nós já fizemos um eu e a deputada Lohan autorizativo mas manda para essa casa o projeto de lei que reajusta o salário que trate da carreira daqueles que ajudam a cuidar dessa casa comum que são servidores e as servidoras do meio ambiente que ontem parece que ontem iniciaram o diálogo sobre o grupo de trabalho que desde 2016 espera para ser formado que este governo atual já desonrou ordem judicial já desobedeceu melhor dizendo ordem judicial para criar o grupo de trabalho que agora está criando então eu quero deputado Leninha usando esse minuto final chamar a atenção a cada ponto desse estado tem um servidor do meio ambiente tem uma servidora do meio ambiente e hoje no dia de São Francisco de Assis também é dia de lembrar de vocês que ajudam a cuidar dessa casa comum e que até hoje o governo do estado desde 2016 não tem um olhar para vocês não trata o servidor a servidora do meio ambiente que parece que só servem para colocar recursos no caixa comum do estado que esse recurso poderia estar sendo utilizado para pagar um salário digno a eles iria sobrar muito recurso se eu não me engano eles são a segunda secretaria que mais coloca recursos a segunda classe que mais coloca recursos no caixa comum do estado esse dia de Francisco eu mando também um abraço a cada agricultor a cada agricultora a cada um que ama a mãe terra que pede licença a um rio ao entrar no rio que pede licença a uma árvore quando tem que cortá-la quando não tem jeito e tem que cortá-la que pede licença a ela viva São Francisco viva a mãe terra viva São Francisco obrigada doutor Jean não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a comissão de segurança pública informa que na 21ª reunião ordinária realizada em 3 de 10 de 2023 foram aprovados os requerimentos números 3.660 3.739 de 2023 do deputado Sargento Rodrigues 3.685 de 2023 da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e 3.818 e 3.819 de 2023 do deputado Caporiz requerimentos requerimentos sujeitos a despacho do presidente requerimento número 326 de 2023 do deputado professor Cleiton e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o Colégio Santo Anjos no município de Varginha pelo seu centenário requerimento número 3.921 de 2023 do deputado Mauro Tramonte e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Record TV pelos 70 anos de sua fundação a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento número 3.777 de 2023 do deputado Eduardo Azevedo solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 727 de 2019 requerimento número 3.895 de 2023 do deputado Eduardo Azevedo solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 3.508 de 2022 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno requerimento número 3.920 de 2023 do deputado Luca Lasmar solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1.165 de 2023 que se encontra anexado da UPR 3.603 de 2022 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno que está de ordem com a palavra deputada Macaê pela ordem presidente eu só queria aqui nessa oportunidade prestar uma homenagem hoje 4 de outubro é dia de São Francisco mas é dia do agente comunitário de saúde do agente de endemias lembrar que o programa saúde da família é fundamental e leva garante atendimento de saúde no SUS a muitas inúmeras a todas as comunidades nesse nosso país e o agente comunitário de saúde é uma peça fundamental na integração do serviço é o agente comunitário de saúde que está no dia a dia diretamente com as crianças com os adolescentes com as pessoas idosas eles fazem essa vinculação com as equipes de saúde da família e são importantíssimos para a prevenção da saúde mas por um papel fundamental que é um papel de educação em saúde quantas pessoas hoje estão acamadas estão nos seus leites e tem nessa figura pública um servidor público agente comunitário de saúde aquele que leva saúde esperança uma medicação uma solução um carinho um aconchego então queria aqui prestar homenagem a todos os agentes comunitários de saúde e agentes de endemia que tanto trabalham pela saúde da nossa população obrigada deputada Macaé com a palavra para a questão de ordem deputado doutor Jean Freire deputada Macaé não poderia ser em outro dia o dia do agente comunitário de saúde de combate a endemias que é cuidar na verdade eu fui médico da família e trabalhar com essa equipe é fantástico ele vai a casa não tem quem conhece mais a casa e a família dentro desse sistema do PSF dentro dessa equipe do que agente comunitário de saúde e eu digo não poderia ter outro dia porque no São Francisco a gente relata o cuidado dessa casa comum a gente cuida dessa casa de cada um de cada um então parabéns também a cada gente cada gente comitado de saúde mas eu queria também relatar deputada Leninha essa semana eu estive na região de Aimorés na comemoração dos 25 anos do Instituto Terra convido a cada mineiro a cada mineira a conhecer o Instituto Terra idealizado há 25 anos atrás iniciado esse projeto pelo fotógrafo ambientalista Sebastião Salgado e por sua esposa Alélia um local que era uma fazenda de gado totalmente devastada deputada Macaé com erosões eles plantaram mais de 3 milhões de árvores eu conheci o Instituto Terra há 17 18 anos atrás eu vi parte dessa história crescer eu vi muitos muitas dessas árvores crescer eu presenciei um local onde não descia água descer água parabéns ao Instituto Terra ao Juliano que hoje está à frente filho do Sebastião Salgado parabéns ao Sebastião Salgado parabéns a Lélia a sua esposa que juntos os dois juntos idealizaram e trazem esse projeto parabéns a cada um a cada um aos moradores de Aimorés toda a região pelo esse belíssimo trabalho que faz lá nesse dia estava presente o governador de estado eu estava ao lado dele do governador de estado parabenizei o governador de estado por estar ali e por estar investindo no Instituto Terra o governador do estado do Espírito Santo que estava lá presente o governador do estado de Minas Gerais não estava presente no evento do Instituto Terra e o governador do estado do Espírito Santo estava lá presente eu tive essa oportunidade de estar ao lado e parabenizar nessa pauta que nós temos em comum que nesse caso foi o Instituto Terra então parabéns ele está também levando o Instituto Terra para o Espírito Santo eu quero parabenizar a cada um a cada uma e hoje no dia de São Francisco eu não poderia deixar de lembrar desse evento foi um evento belíssimo é um instituto que ajuda jovens que moram lá encontrei com jovens do Vale do Jequitionha encontrei com jovens de Quilombos que moram lá que fazem especialização é um centro de formação também mandar um abraço para a Marilda que é a pessoa que eles costumam dizer que é a prefeita do Instituto Terra então um grande abraço a cada um a cada uma que ajuda a cuidar dessa casa obrigada doutor Jean a presidência registra a participação aqui nas galerias de participantes da Câmara Mirim de São Gonçalo do Rio Abaixo sejam bem-vindos e bem-vindas a esta casa obrigada pela presença a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 5 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para a reunião especial também de amanhã às 19 horas destinada a homenagear a faculdade Milton Campos pelos 50 anos de sua fundação levanta-se levanta-se a mão